Olá pessoal, começando o nosso giro de notícias edição desta terça-feira 13 de março de 2018 é o Nilson Araújo a partir de agora com as principais notícias de Santa Bárbara do Oeste e região, aproveitando a você que está nos acompanhando aqui no giro de notícias a partir de agora não se esqueça que você também pode participar enviando a sua mensagem enviando a sua imagem através do nosso WhatsApp, o número está aparecendo aí na sua tela envie claro a sua crítica, a sua reclamação no seu bairro, na sua rua e se inscreva também aqui no nosso canal, tá certo? Clique no sininho para você receber novas notificações e depois aí no gostei Hoje tem sessão da Câmara em Santa Bárbara do Oeste e a Câmara Municipal divulgou no final da tarde de ontem uma lista com os nomes dos assessores parlamentares que foram exonerados por determinação da Justiça Conforme divulgamos na sexta-feira passada no total são 37 assessores, uma vez que um dos vereadores tinha apenas dois servidores em seu gabinete A Justiça deu prazo de 10 dias que termina hoje para que esses assessores desocupem seus cargos Se não for cumprida, há uma multa diária de 50 mil reais Vamos falar de saúde, vamos falar da vacinação contra a febre amarela que será ampliada a toda a população com isso a partir de amanhã, quarta-feira aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste As doses estarão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde com um cronograma de atendimento especial Olha, no sábado dia 17, as cidades de Americana Arthur Nogueira, Cosmópolis, Olambra e Nova Odessa e Santa Bárbara realizarão um dia de intensificação com doses disponíveis nas unidades básicas de saúde Será das 7 da manhã até a 1 da tarde Devem tomar a vacina pessoas de 9 meses a 59 anos de idade É a vez da área policial no Giro de Notícias Uma vítima de tentativa de assalto reagiu e jogou o carro contra dois criminosos na manhã de ontem no Distrito Industrial aqui de Santa Bárbara do Oeste O fato aconteceu por volta das 8 e 10 da manhã Foi bem cedinho, um homem de 49 anos seguia com o seu veículo modelo Gol na Avenida Interdistrital Comendador Américo Emílio Rome quando o garupa de uma moto o ameaçou com uma arma de fogo O motorista jogou o veículo contra os criminosos que acabou batendo contra um poste de iluminação pública O garupa fugiu a pé e não foi localizado Já o condutor da moto sofreu alguns ferimentos O rapaz de 22 anos foi medicado e depois encaminhado para o primeiro distrito policial aqui de Santa Bárbara do Oeste Ele foi autuado em flagrante A moto do criminoso foi apreendida E olha só, a vítima transportava um malote com cerca de 7 mil reais de uma empresa de ônibus que não foi roubado Que sorte, né? Olha, dois policiais militares foram homenageados na manhã de ontem aqui em Santa Bárbara do Oeste A solenidade foi organizada pela 2ª Companhia do 19º Batalhão da Polícia Militar do Interior e aconteceu na sede da Secretaria de Educação da Prefeitura de Santa Bárbara Foram homenageados dois policiais O Sargento Neto e o Cabo Forato O Sargento Neto recebeu a Medalha Láurea de Mérito Pessoal em 3º Grau Couro Vermelho Já o Cabo André Forato de 42 anos e 23 na Polícia Militar do Estado de São Paulo recebeu a mais alta com decoração da PM A Medalha Láurea de Mérito Pessoal em 1º Grau Bom, gente, o Giro de Notícias vai ficando por aqui até amanhã em mais uma edição Tchau! 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 Obrigado.